Fala galera do Portal ITV High Speed, sou eu Pedro Rodrigo, hoje mais um test drive, apresentação aqui né, do Abarth Pulse 1.3 turbo aqui para vocês, é um carro muito legal por sinal, deu para a gente passear bastante, entender muito desse carro, uma motorização nova aí, é um carro que conta com quase 190 cavalos, um motorzinho 1.3 levinho e tem uma retomada muito boa né, mas eu vou apresentar para vocês agora a frente do carro, o motor, tudo para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, tá certo? Vamos dar uma olhada lá na frente. Essa é a frente aqui do nosso Pulse Abarth aqui, é uma frente totalmente reestilizada do modelo convencional, essa grade muito bonita ficou aqui, a gente tem esses spoilers aqui embaixo para ter uma retomada de ar, temos essas entradas aqui de ar que vai direto para o freio a disco para ele dar uma aliviada no calor do freio e eu vou falar um pouquinho mais já já dele e vou mostrar o motor para vocês aqui. E esse é o motor da nova geração aqui da Fiat, é um motor muito legal, motor 1.3 turbo como eu já tinha falado e ele tem 185 cavalos, lembrando que ele é flex, ele aceita tanto gasolina quanto álcool né, e tem um, eu até vou brincar aqui que tem uma mentirinha aí né, e como eles passam para a gente, na cidade faz 10 km por litro e na estrada ele faz uma média de 12 km por litro, porém com eu pilotando, fui daqui para Campinas, ele fez quase 14 na estrada e na cidade ele tá fazendo uma média de 10, 11, tudo depende do pé, tudo depende muito como você trabalha, além de ele ter uma opção especial que é o Poison né, que você aperta ele é tipo um Buster, isso ajuda também ele ter uma aceleração um pouco mais rápida. É isso aí, vamos para a nossa lateral, para me apresentar a lateral do carro aqui para vocês, vamos ali. E essa é a lateral do nosso Pulse Abarth, é uma bem agressiva lateral, as rodas, espelhinho, tudo que tem aqui, vou mostrar um pouquinho mais, e essa é a nossa chave, não tem chave, é literalmente só o sensor para você colocar no carro e poder ligar, que eu vou mostrar lá dentro como é que funciona. Mas, mostrando aqui desde o começo para vocês, e na lateral a gente já contamos aqui, tanto na frente quanto atrás, com esse paralama saltado para fora, isso ajuda a pegar as chadas de terra, às vezes fazer trilha, mas lembrando que não é um carro para trilha, é um carro mais para a cidade, mas pode ser usado também. E a gente não conta só com os paralamas aqui em cima dos pneus. Ele faz toda a volta do carro, passando pelas portas, tudo embaixo, e isso daí ajuda muito nessa hora para não ralar, né? Temos também o logo da Abarth aqui em cima, que dá um visual bem legal aqui para o carro. Os pneus desse carro, é um pneu 215-50, aro-17, então dá uma estabilidade boa, é muito bom esse pneu. Os freios, a gente conta na frente aqui, com freio a disco, ventilado nas duas rodas da frente, e no pneu de trás, a gente tem um freio a tambor aí. Vale ressaltar essas rodas especiais, vem ali com a logomarca do Escorpião no meio da roda, mostrando assim que é um Abarth. Temos espelhinhos com piscas aqui neles, que nos ajuda muito, além dele pegar o seu jeito. Isso é uma coisa que a gente descobriu aqui, depois que eu fiz a primeira vez que eu cheguei na garagem de casa, e eu normalmente, para entrar, eu abaixo o espelhinho do lado do passageiro. E ele automaticamente leu isso. Então, toda vez agora que eu vou estacionar e vou dar ré em casa, ele é automaticamente já abaixo para eu poder ver a lateral. Isso ele faz conforme o condutor, melhor para ele, lógico. Então, isso sempre tem que estar olhando. Na frente, a gente conta com suspensão independente Mark Filsson, e atrás, a gente conta com o eixo de torção também. E aqui na parte de baixo, a gente conta com esse adesivo, que vem com o nome Abarth, né? Ele dá todo esse visual de velocidade que o carro está indo. Então, isso é muito legal no carro. E esse é a lateral aqui do nosso Pulse Abarth aqui para vocês. Vamos lá atrás dar uma olhada, o espaço de porta-mala, tudo aqui para vocês. E essa é a traseira aqui do nosso Fiat Abarth Pulse, né? Conta com, mais uma vez, o escrito Abarth aqui do lado. O Pulse aparecendo aqui. E a deliminação aqui, denominação do motor, que é um Turbo 270, que é o nome dele. Você tem esses faróis, que dá um design muito legal para o carro. E essa saia traseira, ela dá todo esse visual de passagem de ar aqui, para ter toda aquela parte de aerodinâmica. Saída dupla de escapamentos. E aqui no meio, espaço para você colocar o engate. Isso facilita para puxar barco, às vezes puxar outro carro, ou até trazer também, levar o trailer para acampar, que esse carro é muito legal para poder estar acampando também para vocês. Vou abrir aqui para vocês. Aqui, vocês veem que não abre, não tem nenhum botão. Então, você tem que vir aqui no controle. Você aperta duas vezes. E ele libera aqui o porta-mala para a gente. Esse porta-mala conta com espaço de 370 litros, né? Que é um espaço bem razoável, sim. E rebater nos bancos. A gente cresce um pouco mais, chegando a 1.238 litros de espaço aqui para vocês. É um belo espaço, dá para levar bastante coisa. Além de tudo, aqui embaixo, como poucos carros ultimamente, esse vem com um estepe aqui. Isso facilita muito para a gente. Eu entendo esses carros novos que vêm com esse pneu especial, que você coloca ali, ele consegue andar ainda furado. Mas, quem é da velha guarda, sabe que a gente prefere ainda o estepe aqui atrás. Está certo, galera? Essa é a traseira do nosso carro. E a gente vai lá dar uma olhada dentro do nosso carro. Está certo? Vamos aí. Fala, galera. Agora, a gente está dentro do nosso Pulse Abarth aqui. Mostrando um pouco para vocês. Vou até já deixar ele ligado para a gente ter algumas noções de tela, tudo. Então, todos os comandos do Pulse, ele já vem aqui no volante. Contando até com o Poison, que é um eletrônico que deixa o carro ter um pouquinho mais de torque, né? Mas todos os controles você tem aqui para mudar o contagiro, o odômetro. Para baixo, você tem distâncias, você tem consumo médio, você tem toda essa parte aqui. Desse lado, você consegue fazer todas as partes de piloto automático, tudo. E também de redução, que é muito legal. Os botões para atender o telefone e desligar estão aqui. Tanto viva a voz, não. Atrás do volante, contamos aqui com os Pedal Shift, que ajuda a dar essa direção um pouco mais esportiva. Atrás, temos toda a parte para ligar farol, para ligar limpador de para-brisa. Tudo aqui. Na nossa porta, contamos aqui com todos os controles de vidro, tanto atrás quanto na frente, podendo travar. Além dos controles do retrovisor também, tá? Aqui a gente tem uma saída de ar-condicionado. No meio do carro, contamos com duas. Lá do outro lado, mais uma. Atrás, aqui no meio, para os passageiros do fundo, também contamos com essa saída de ar-condicionado, né? Aqui no meio ainda a gente conta com a nossa multimídia, que você consegue controlar aqui muita coisa. Além de você poder conectar o teu celular na multimídia e dividir o Wi-Fi dentro do carro para os outros ocupantes. Então, tem a parte de rádio, parte de ar-condicionado, o nosso GPS, para conectar com os telefones, né? Um pouco mais do carro, consumo, tudo que tem aqui. Aqui, a gente tem uma noção, o que é o atual, né? Você tem vários controles que você pode mexer, desliga a tela, câmera atrás. Temos as configurações, também que você pode mexer aqui, segurança, assistência, tudo. Quando você vem aqui, você tem mais fácil ainda os controles para você poder achar. Descendo mais um pouco, a gente tem aqui o controle de volume, controle de temperatura e velocidade do nosso ar-condicionado, controle de tração, multi, para você poder desligar a tela, a marcação dos airbags, pisca-alerta. Aqui, desse lado, é toda a parte de ar-condicionados e desembassadores. Quando você vai descendo mais um pouco, você tem toda essa área aqui para poder colocar objetos. Você conta aqui com o nosso câmbio automático, a alavanca de câmbio, que tem tanto o parque, ré, neutro e o drive. Temos também uma entrada USB-C e uma entrada USB convencional. Aqui temos o botão do hold e aqui nós temos o nosso freio de mão, que não é mais aquela, mais um puxado. Agora, é um botãozinho aqui que facilita para a gente. Aqui no nosso meio, possuímos também mais um porta-objetos. Desse lado, temos um porta-luva, que é um porta-luva de bastante espaço aqui para todo mundo poder usar, colocar as coisas. Temos os airbags aqui, tanto no volante quanto aqui no passageiro. E aqui é a marca da Abbott, marcando que é um produto Fiat Abbott. Na porta do passageiro, contamos apenas com a maçaneta para abrir a porta e o botão para abrir o vidro para quem quiser. Já na parte de trás, vocês podem olhar aí nas imagens. É um espaço bem razoável. Temos aí, eu aí no fundo, que dá para você ter uma noção. Eu tenho 1,81m, então você vê que tem bastante espaço da minha cabeça, tudo. Um pouco maior, pode sofrer um pouco, mas nada que não dê para ser ajustado. Tem espaço para 3 ocupantes no banco de trás, conta com isofix, para melhor adaptação para cadeirinha de bebê, entre outras coisas. E você também pode rebater os bancos, como a gente falou lá do porta-mala, te dando mais espaços para você poder carregar mais bagagem, tá certo? Temos nosso espelhinho retrovisor também, lembrando que a gente pode usar aqui, até vou colocar para vocês verem, a nossa câmera de ré, que a gente coloca e tem toda essa visão da parte de trás do carro. Então aqui no nosso espelhinho, você tem o botão SOS e você tem o botão liga e desliga também. Isso nos ajuda muito. Subindo mais um pouco, você tem as luzes internas do carro, com todos os controles aqui, para você poder melhorar, para acender a luz quando abre a porta. Tudo isso você pode configurar. Além de ter aqui na parte de trás também, você tem mais uma luminária ao meio, que é para atender os ocupantes do banco de trás. Aqui a gente tem o nosso espelhinho e as explicações do airbag, como você tem que ficar para você não ser jogado, não se machucar com ele, né? Além de tudo, nosso carro conta com dimensões grandes. O comprimento dele é 4,11 metros. A largura temos 1,77 metros. E a altura 1,54 metros. Ele faz a velocidade máxima de 215 km por hora e um 0 a 100 km por hora de 7,6 segundos. Vamos dar uma volta aqui para vocês sentirem um pouco mais do carro. Eu vou no automático, mas depois eu mostro um pouco mais para vocês e eu vou ligar o ar-condicionado aqui para a gente, porque está quente aqui dentro. E vamos lá dar nossa voltita aqui. Como eu disse já antes, é um carro que tem muita estabilidade. Ele, como o turbo, tem um pouquinho de atraso, mas totalmente aceitável para carros desse formato. A gente vai subir aqui a nossa rua. Para a gente ter um pouquinho mais de noção. Para vocês verem, vou passar aqui em cima do... Vocês quase não sentem a trepidação dele. Isso é muito interessante desse carro. E como eu disse, você pode trocar de marcha aqui e sair do mal do automático. Eu estou no modo manual agora. Que não é bem manual, né gente? Mas a gente... Para dar esse ar de esportividade. Do lado de cá você diminui. É um carro que tem um consumo muito bom, por sinal. Os documentos dizem que ele faz 10 na cidade e 13 na estrada. Eu fiz um pouquinho mais, como eu até disse para vocês mais cedo. Mas tudo depende do pé de como é que você vai utilizar o carro. Então tudo isso tem que ser averiguado. E é um carro também, eu vou até colocar aqui. Vamos testar o Poison, para vocês terem uma ideia. Eu liguei o Poison. Espera aí com o Poison. Eu vou só colocar o Poison mais uma vez para a gente sentir. Acho que deu para sentir que ele dá uma envenenada gostosa. Na hora que você acelera, te dando um pouco mais de torque aqui. E já é um carro que tem bastante torque. Tem 27 de torque. Que é bem alto, por sinal. Exabilitando o Poison. Acho que esse foi o nosso teste. Acho que deram para vocês conhecerem bastante. Lembrando também que o nosso banco conta também com o Scorpion, que faz parte da marca da Abarth. A Abarth, para vocês entenderem, é a preparadora da Fiat. Muita gente não conhece e não entende, às vezes. Então, para vocês entenderem, ela é a preparadora. Tem o Quiky Tinto Abarth, tem o próprio Pulse Abarth, entre outros carros lá na Europa que também são dessa linha. Como a Mercedes tem a AMG, outras montadoras têm a sua preparadora. A própria Fiat tem a deles. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. O carro sai em média R$ 140 mil. Eu vou deixar aí para vocês os contatos, para vocês poderem entrar em contato lá na Fiat e poder fazer a sua compra. Quem gostou do carro, é um carro muito legal. Recomendamos, é aquele carro que, eu posso falar, compra. O preço está bom. Ele é uma qualidade de material de construção muito boa. Além da parte mecânica, que deu uma grande evolução aí. Está certo? Galera, sou eu, Pedro Rodrigo. Curta, compartilhe, comente. Se inscreva no canal. Clique no sininho para receber todas as nossas notificações. E também conhece aí nossos apoiadores, todos eles. Além de conhecer lá o site da Rupi Racing, que é um dos nossos patrocinadores. E usa o código SPEED15 e tem a 15% de desconto. Além de você que vem para o Detal, também entra em contato lá no Paddock Hotel. E diz que você viu aqui no nosso portal ITV High Speed, que vai ter um desconto para o Detal. Está certo? Valeu todo mundo, brigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho